Em seis meses eu tentei o visto três vezes no Brasil e as três vezes foi negado. Mas três mil reais, né? Porque o camarada não ganhava dois, três mil reais não. Quanto que você ganhava lá no Brasil? Vai dar entrada no asilo e tal? Já, já, já arrumei o advogado. Fala, acampada, gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Chuck Skoll. Se inscreva no meu canal e me segue lá no Instagram, Chuck Skoll USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos e está afim de comprar um carro, só dá um pulo lá na Cipi Auroceis, a loja do meu amigo Djalma, no 386 da Hollis Street. E pra você que está afim de aprender inglês, direto da sua casa, por menos de um real por dia, tem a ROCK a cada. Se você usar o meu cupom CAMBADA, gente fina, você ganha 15% de desconto. Ô, gente, Chuck Skoll, com quem você está? Camarada, chegou aqui nos Estados Unidos. Ele ficou 23 dias preso lá no México e tem menos, tem 24 dias aqui, né? 24, 24 dias. Viu, Marcio? Apresenta aí. Opa! Vilmar, Contagem, Minas Gerais. Morava lá em Contagem, mas você é de Barbacena, né, Vilmar? Barbacena, cidade de nascimento Barbacena, mas tinha 20 anos que estava em Contagem na Grande BH, né? O Vilmar lá de Barbacena, lá em Contagem, qual bairro de Contagem? Contagem, bairro colonial. Bairro colonial. Bairro do centro de Contagem. E o Vilmar tem um negócio interessante, o camarada ganhava bem, arriscou tudo, foi para a Europa. Quantas vezes você foi na Europa, Vilmar? Nós fomos em Marcio, ficamos 10 dias na Europa, eu e a minha esposa. E mesmo assim eles não deram o visto para você? Mesmo assim negou o visto. Em seis meses eu tentei o visto três vezes, gastei 20 mil reais de visto e gastei mais 20 mil reais de viagem para a Europa para carimbauar o passaporte. Gastou uns 40 mil reais só com isso. Nossa senhora, nós vamos destrinchar a vida do Vilmar. Só eu, você, você e eu. Me tira, Tiago. Você está com o Vilmar, o prefeito lá de Contagem. É isso aí. Então, cambada gente fina, vamos destrinchar a vida do Vilmar aqui. Você fala que não tem café na xícara, né? Olha lá, cheinha de café, entendeu? Está cheinha de café. Aqui na casa do Vilmar, chegamos aqui, estamos aqui de um quarteirão aqui onde o Vilmar está morando, ele está morando aqui em Wuster. Vilmar, quanto foi que você chegou aqui nos Estados Unidos? Eu cheguei dia 26 do mês passado, dia 26. 26 do mês passado, então tem, hoje é dia 21? Isso. 25 dias? 25 dias, isso, mais ou menos 25 dias. E você estava falando ali no começo do vídeo que você tentou o visto três vezes lá no Brasil? Em seis meses eu tentei o visto três vezes no Brasil e as três vezes foi negado. Mas também você devia ganhar uns dois, três mil reais, né? Porque o camarada não ganhava dois, três mil reais não. Quanto que você ganhava lá no Brasil? É, eu tinha uma renda mais ou menos uns 13 a 15 mil reais por mês lá no Brasil. Você fazia o que lá no Brasil? Lá eu tinha uma pequena empresa que fazia distribuição de cesta básica para o grupo Fiat Automóveis lá. Tinha seis anos que eu tinha esse contrato. A Fiat está ali em Betim, então você trabalhava, você tinha uma empresa que... Exatamente, eu tinha uma empresa que fazia distribuição de cesta básica para os funcionários da Fiat. Os funcionários lá, todo mês ganhavam... Todo mês, são 16 mil cesta básica. Você que montava a cesta básica? Não, a minha é só logística, só distribuição. Eu já pegava pronto e fazia logística. Mas vem cá, e é meio loucura, né? Não, você ganhando 13, sei lá, até se ganhasse 10 mil reais eu já acho que é meio loucura. Porque sua casa é própria lá no Brasil. Tinha casa própria, tinha carro, tinha caminhão, tinha tudo bem montadinho no Brasil. Vendeu tudo? A minha vinda para cá não foi só pelo dinheiro, não foi só pelo financeiro, vendi. É? Mas por que seu vício foi negado três vezes se você tinha uma empresa e ganhava bem... Aí é só Deus sabe. Porque tudo que eles pediram eu não apresentei, né? Eu tinha casa, eu tinha apartamento de férias em Caldas Novas, tinha carro, tinha caminhão. Até apartamento de férias em Caldas Novas? Até apartamento de férias em Caldas Novas, sim. A calça do cara está caindo, ele não tem nem um mês de Estados Unidos, já está rico. Entendeu? Antes ele já era rico. Ô Vilmar, mas o pessoal vai falar bem, se é mentira desse cara, eles vão falar que é mentira sua. Pode entrar no Instagram. É, pode entrar lá no Instagram. Como que está seu Instagram lá? Vilmar com V, Vilmar VFO. Pode olhar lá, é isso. E o meu Facebook é Vilmar Oliveira. Inclusive lá eu dou dicas aí da vida nossa aqui, viu pessoal? Então pode ir lá e confirmar que você realmente tinha apartamento, tinha vida boa e tal. E aí você vai contar aqui que você ficou 23 dias. Aí você falou bem assim. Aí você falou, não, então, esse pessoal não quer que eu vou, não. Aí você falou, vou pelo México, então. É, inclusive nós tentamos uma vez em Porto Alegre e tentamos duas vezes em Brasília. Aí na primeira vez foi negado, na segunda também. E aí eles pediram, você tem empresa, mas você tem funcionário. Eu tinha empresa, mas funcionário não de carteira assinada. E aí eles perguntaram da viagem, você quer ir para os Estados Unidos, mas você já fez alguma outra viagem e tal. Aí eu falei, não. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, será que é por isso que está negando? Como a minha terceira via já estava pago, aí eu falei com a minha esposa, vamos tentar essa vez que está pago. E se não der certo, nós vamos para uma outra via, uma outra alternativa. E aí nós fomos lá, o consul perguntou sobre o funcionário. E sim, eu falei, sim, tem funcionário. O funcionário de carteira assinado, está registrado. E aí ele não perguntou das viagens, porque já estava carimbado no passaporte ali. Nós fomos para a Itália, França e Suíça. Espanha, Itália, França e Suíça. Ficamos 10 dias lá, eu e minha esposa. Não quis ficar lá não, queria vir para os Estados Unidos mesmo. Queria vir para os Estados Unidos. Mas vem cá, aí eu te pergunto, antes da gente entrar em detalhes aqui. Você ganhou lá 13 mil reais, a Fiat é uma empresa, uma fábrica de carros, montadora de carros que tem lá em Betim. Você ficou com receio, foi deles dar uma férias coletivas ali no início do novo governo? Por que você... Tiago, é muita instabilidade. No Brasil, hoje você ganha 12, 13 mil reais por mês. Mas você não sabe ano que vem como é que vai ser. Se você perder aquilo ali, não é igual aqui nos Estados Unidos, você está trabalhando aqui. Você perdeu aquele trabalho, rapidamente você consegue nova recolocação. Lá não. Lá, se você perder aquilo ali, você vai custar, custar, você conseguir acelerar de novo, entendeu? E eu já estou com 40 anos, então eu conversei com a minha esposa, falei, não, vamos procurar algo para a gente ter uma instabilidade. Que lá sim, lá a gente estava com instabilidadezinha, já tinha conseguido a casa, carro, tudo, né? Já estava estável, mas o medo maior realmente é a política lá. O que é que está acontecendo no Brasil, né? É, não vamos falar política não, mas eu entendo o medo, o receio. Você tem você, sua esposa e a sua filha que chegou aqui, né? Aqui sim. E como que foi? Aí você saiu da terceira vez, você tentou o visto, você tentou o visto lá em Brasília. Aí você saiu assim, angustiado, estava você, sua esposa e sua filha? É, nós dois. Saiu angustiado, como que foi que você decidiu vir pelo México? Não, aí de lá mesmo, na hora que ele negou, eu fui para o hotel, que eu tinha alugado um hotel lá, de lá mesmo já entrei em contato com o camarada lá. Você não falou com ele, não, então vou pelo México, você não falou com ele? Deu vontade, cara, deu vontade, deu vontade. Aí de lá mesmo já entrei em contato com o camarada lá e falei, não, pode arrumar o jeito de a gente ir aí, que nós estamos indo, quanto que é. Você pagou quanto para vir? Eu tinha uma caminhonete Hilux lá, eu dei a caminhonete no valor de 150 mil reais para os três. Meu Deus do céu, eu tinha a caminhonete Hilux e falou, não, fica com a caminhonete aí, tranquilão que eu vou. Aí você deu a caminhonete para vir para os três. Sim. Você saiu de, como que foi? Belo Horizonte, São Paulo, São Paulo? Belo Horizonte, Bogotá, Colômbia, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Guatemala, México, México, atravessou. México veio para Cancun, né? Fui para Cancun e veio para cá, atravessou. Ô, Vilmar, você estava falando para mim que quando você passa ali da Guatemala, da divisa da Guatemala para Cancun é mais ou menos 800 quilômetros, né? Quando você estava chegando ali perto de Cancun, quando você estava com a van, você foi roubado, né? Explica para o pessoal aí, a própria polícia do México rouba. Como que pode ir na polícia fazer isso? Como que foi essa história? Infelizmente, a gente, madrugada, tinha 17 pessoas na van, 2 cubanos e 15 brasileiros e tinha mais 3 carros de passeio, 3 carros tudo cheio. Os carros conseguiu passar, foi embora e a van foi interceptada. E aí a polícia levou a van para um canto e revirou a van inteira, revirou tudo e aí pegou o que tinha de dinheiro, pegou o telefone, pegou tudo. Uma coisa estranha que eu te perguntei ali, a gente estava tomando café e tal, o dia até hoje está gostoso, né? Eu fui lá destrinchar a vida do Vilmar antes de fazer o vídeo com ele e perguntei para ele assim, mas Vilmar, por que o pessoal está indo para Cancun? E por que o pessoal vai para Cancun? Por que não vai direto para a divisa lá, para a divisa do México e dos Estados Unidos? Eu creio que... Porque Cancun é fora da reta, né? Eu creio que seja, porque seja uma cidade turística, né? Caique se mistura, né? Muito turista, eu creio que seja isso. Eu acho, sabe o que é que é? Eu fiquei pensando quando você falou isso, eu acho porque hoje em dia para você ir para o México, o brasileiro precisa do visto, né? Precisa do visto. Aí você não pegou o visto, por isso você foi para Guatemala. Aí eu acho que, aí eles fazem isso, né? Não, vai para Cancun, finge que você está turistando. Mistura isso, mistura. Porque é muita gente diferente que tem Cancun por ser uma cidade turística. Aí eu acredito também que seja isso, mistura no meio da galera e manda embora no aeroporto. Aí de Cancun você viaja de avião. Aí você foi para Mexicali, mas aí chegou lá, você não foi pego na imigração, né? Não, não. Mexicali você desce normal lá e pega um táxi, vai para o hotel e aí faz a travessia. Aí você foi de Mexicali, do aeroporto de Mexicali. Aí você foi para um hotel e você estava falando que você ficou num ambiente lá com... É, aí a gente passa o dia inteiro no hotel e passa um carro para pegar a gente no horário combinado, marcado, né? E aí a gente vai para um tipo um galpão, fica lá no galpão esperando. Aonde que você ficou uns 12 dias preso esperando um dinheiro de um coiote pagar outro coiote? Ah, isso foi no México. Isso foi no México? Isso foi no México, mas foi na quase divisa com o Guatemala. Ah, foi lá na... foi lá na divisa quando você passou? Tipo assim, uns 100 quilômetros já dentro do México, né? Foi os... Aí nós ficamos 12 dias lá numa casa bem ruim, bem precária. Essa casa tinha umas 20 a 30 pessoas dentro da casa. E aí estava esperando lá para fazer o pagamento, porque nós que estávamos lá, a gente já tinha feito o pagamento para o coiote no Brasil. Mas parece que um outro coiote que está aqui nos Estados Unidos, parece que deu tombo nesse coiote do Brasil lá e não repassou o dinheiro para o coiote do México. E aí os coiotes do México estão querendo dinheiro, querendo dinheiro e a gente já tinha pago. Aí até os coiotes do Brasil ter que pagar novamente, porque se tiveram que pagar tudo de novo, nós ficamos esses 12 dias parados lá. 12 dias? 12 dias. Ficou com medo de fazer alguma coisa? Não, medo não, porque eu sabia que eles queriam nada de dinheiro, não queriam nada com o nosso. Né? É, medo não. Porque não era só eu, tinha umas 40, 50 pessoas no total, né? Nessa casa que nós ficamos, tinha umas 20, 30, mas tinha outras casas. Ô Vilmar, eu não vou te criticar não, porque eu sei que o pessoal vai criticar você, uns vai criticar, outros vai elogiar e tal, né? É, mas quem vai criticar é porque queria estar aqui no meu lugar. É, né? Vem cá, você, estava você, sua filha, sua filha tem 15 anos e eu vi, ela é bonita, e tem a sua esposa. Não é muito risco de vir, você não acha, sei lá, cara, não é não? Não, não foi muito risco, porque a nossa vinda foi toda calculada, toda pensada, foi tudo esquematizado. É, né? Aí assim, cada um tem um jeito de vir, não, o meu jeito foi um jeito bem pago, acho que 150 mil reais é um jeito bem pago, mas eu vim com segurança, né? Deu essa questão desses 12 dias a gente ficar ali retido, mas só ficou parado, só não seguiu viagem com a gente até receber novamente o valor dele, mas não teve nada demais. Não, não, não conta pra nós aqui direito não, mas é muita gente que fica me perguntando, mas não conta tudo não, se você quiser contar, é problema seu, entendeu? Eu queria saber, eu queria saber, quando eu estava lá no Brasil, que eu estava vindo para os Estados Unidos, muita gente vinha para os Estados Unidos pelo México, eu tentei ouvir isso e tal, e graças a Deus eu consegui ouvir isso, mas aí eu fiquei pensando lá no Brasil, eu falei assim, como que esses caras conseguem os coiotes? Lá no Brasil, em 2005, e aí hoje muita gente pergunta, como que você está lá em Belo Horizonte, contagem, né? Vem um pessoal para cá, mas geralmente o pessoal até consegue vista, né? Geralmente é o pessoal de Baladares que vem com... É, cara, o pessoal de Minas não está conseguindo vista, não, tá, tá, não. Como que o pessoal consegue coiotes? Ah, isso aí, é, cada um tem uns contatoszinhos, né? Eu não posso passar... Aí eu falei que ele ia falar, viu? Cada um tem uns contatoszinhos aí, que você vai daqui, vai dali, o negócio é contato, você tem que ter contato, você tem que fazer o network, assim, né? No entanto, que eu cheguei aqui, fiz o network, em 20 dias eu já estou empregado, com casa, casa toda mobiliada, com carro, com serviço. O camarada foi lá na Cipi Auro 6, comprou um carro, saiu de lá com um carro, você chegou aqui, já vai lá na Cipi Auro 6. Manda um abraço para o Djalma, gente fina, comprei um carro na mão dele, já saí... Saiu com carro, emprego, casa, tudo, nossa senhora, já está rico já. A empresa lá, você vendeu, deixou para lá a empresa no Brasil? Vendi. Vendeu? Vendeu o caminhão, vendeu a casa? Vendi o caminhão, passei o contrato com tudo, né? O cara está acelerando lá. Gustavo, Gustavo, gente boa. Ganhou um dinheiro quando você vendeu a empresa? Ganhou, né? Eu vendi por 80 mil reais. É, tá bom, mãe. Depois que você chegou aqui nos Estados Unidos, você está aqui há 20, 24 dias, você chegou no dia 25, hoje é dia 21. Por que que... Como que foi essa história de cair logo aqui em Uster? Por que que acontece? A minha esposa veio pesquisando, né? Estava pesquisando aqui, pesquisa ali, os aluguéis aqui estão muito caros, mas muito caros mesmo. Inclusive, pessoal, vocês... Quem estiver planejando para vir de visto de turista, ou estudante, ou sei lá qual visto que a pessoa vai vir, pesquisa mesmo, pesquisa bastante, porque às vezes você vê o pessoal fazer vídeo aí, falando que é desse jeito, é daquele, tem muita coisa diferente na internet aí, viu? Começa a separar o joio do trigo, começa a assistir mais o canal do nosso amigo Thiago Skol aqui, porque aqui fala a verdade. Agora, mas vamos lá. O Uster, em relação foi a preço. Aqui da região ainda está com preço mais em conta do que os demais. Mais na região de bosta, ali, vamos colocar 30, 40 quilômetros de bosta, você está pedindo aí 2.600 numa casa igual essa que eu tenho aqui, 2.600 dólares. Aqui eu pago 1.800. Você sabe tudo de Estados Unidos com pouco tempo? Você assistia muito vídeo, né? Eu assisti, eu pesquisei demais, cara. Se você pintar o cabelo de louro, você fica igual um americano, já tem um olho verde, faz isso, cara. Sabe por quê? Porque o pessoal fala assim, ah, você fez, às vezes vai falar, você fez doideira de largar tudo que você tinha e para lá. Mas o meu não foi da noite para o dia, não. O meu foi quatro anos de planejamento. Eu planejei a minha vinda para cá há quatro anos, foi tudo planejado, aonde que a gente ia, o que fazia, como que era. Fui vendo os vídeos, separando o joio do trigo, que vocês têm que fazer, isso aí que é muito importante, entendeu? Porque senão vocês vêm iludidos, que não foi o meu caso. Eu já vim aqui sabendo exatamente o que eu ia encontrar. Ele cai de bobo só o jeito de andar, viu, pessoal? O camarada foi logo lá na CIPI, a Euro 6, que lá... Você começou a assistir meus vídeos, por isso você foi lá? Exatamente. Inclusive, o dia que eu cheguei, eu falei com o Djalma, foi não ouvir os vídeos do Tiago e tal. Eu falei com ele, pode perguntar aí, né? É, aí ele me imersou o contato e depois você entrou em contato comigo. O que você está achando dos Estados Unidos aqui? É isso, porque você já sabia separar o joio do trigo, né? Exatamente. Então, você já... a realidade que você está encontrando é a realidade que você sabia. É a realidade que eu sabia. Não é tudo flores, não é tudo maravilha, mas sim, realmente, é um país bom. O americano é muito solidário, o americano, ele procura ajudar, a grande maioria, é claro que, né, sempre tem um ou outro, mas a maioria, o americano é top, gente boa. No entanto, que os móveis da minha casa, todos, sem exceção, a única coisa que eu comprei lá foi um liquidificador e uma mesinha, o resto tudo a ação. Eu vi lá, está tudo mobiliado. Está melhor do que a casa do Tiago Escolta. Vem cá, o... Olha aí, o pauzinho aí. Vem cá, o... Depois que você... Onde você conseguiu os móveis lá? Fala para a galera aqui. É, eu não lembro de cabeça agora, mas segue, vai lá no Instagram, segue no Instagram, que lá no meu Instagram tem um vídeo lá, que eu postei um vídeo falando sobre isso. Está lá, mas eu não lembro de cabeça aqui. É na cidade de Acton, né? É na cidade de Acton, né? Quando eu te liguei, você estava lá pegando os móveis, né? É uma cidade que se chama Acton, você tem que fazer um cadastro através de um assistente social, mas é só para quem está aqui em Massachusetts. Não adianta o pessoal de outro lugar. De outro lugar, de outro estado, não, né? Só para o estado, é. E você fez contato, chegou aqui, tem que contar aqui, né? Quando está aqui. Você tem que estar aqui, você já tem que estar com a sua casa pronta com o contrato de aluguel. Não adianta você entrar em contato e falar, ah, eu estou indo mês que vem. Não adianta, tem que estar aqui, você faz o cadastro com essa rede, com essa assistente social e aí eles vão agendar lá com o pessoal lá da cidade para você fazer a retirada dos móveis. Naquele dia, a única coisa que você paga é o caminhão. Você arruma o caminhão que você aluga na... Você aluga na... É Uau, é Uau. Rio Uau, é. Rio Uau, é. Fui lá, aluguei 140 dólares, caminhão grande, encostei o caminhão lá, eles mesmos carregam o caminhão para você. Você não põe a mão em nada. Só não descarrega, né? Só não descarrega. Agora vem cá, fala em descarregar. Você estava lá, tranquilão, colocando lá na Fiat, lá em Betinho, organizando sua companhia de logística. Você não fazia nada, né? Não, eu fazia, eu trabalhava o dia inteiro, porque eu tinha só um funcionário. Eu dirigi o dia inteiro, eu trabalhava 12 horas por dia no Brasil. Então você já está acostumado a pegar no pesado, então? Sim. Ah, bom. Eu trabalhava 12 horas por dia no Brasil, entendeu? Eu, mas um funcionário. Ah, então chegou aqui e isso para você é normal aqui, né? Não, normal. Está trabalhando mais ou menos o quê? Todo dia aqui, 12 horas por dia? Não, eu não chego a trabalhar 12 horas por dia, não. Eu trabalho, tipo assim... É semana passada que eu estava saindo mais cedo, porque a cidade que nós pegamos trabalho é um pouco longe, então eu estava saindo 3 e meia da manhã. 3 e meia da manhã? 3 e meia da manhã. Você estava trabalhando aonde? É uma cidade aqui para baixo, dá uma hora e eu não levo ainda, não gravo ainda. Você ainda não gravou os números? É, mas é mais ou menos uma hora e vinte de carro para ir e uma hora e vinte para voltar. E aí, esse patrão que eu estou trabalhando com ele, Thiago, cara, gente fina demais também, gente boa demais. Inclusive, ele já até comprou um carro, porque eu que vou levar o pessoal, buscar, eu que vou fazer esse trabalho para ele, dar um apoio para ele lá. Então, eu tinha que pegar o pessoal 4 horas da manhã para estar lá no serviço às 5, porque lá começa às 5. Ah, então você tinha que sair para pegar a galera? Tinha que sair para pegar a galera e levar para estar lá às 5 horas. O camarada está tranquilão já nos Estados Unidos, patrão, bom carro, comprou um Subaru top, graças a Deus. O Vilmar, e sua filha, já matriculou ela na escola? Já matriculou na escola, só que aqui as férias são diferentes da nossa lá, né? Já está chegando, né? Não, já está em férias, vai voltar agora só 26 de agosto. É, aqui já está de férias? Já está de férias. Já? Já. A sua esposa, o que ela está achando? Minha esposa está gostando demais também, a minha esposa está com dois trabalhos, cara. Minha esposa está trabalhando numa empresa de faxina em Framingham e estava trabalhando aqui numa negócio de salgado, uma empresa que mexe com o salgado. Eu acho que eu sei qual que é a empresa, o negócio que faz o salgadinho e vende. Isso, essa empresa. Aí só que para ela não estava dando os horários, porque lá é pouca, aqui, essa empresa de salgado aqui é poucas horas. Aí ela conversou com a mulher e preferiu ficar só em lá em Framingham. Aí ela vai até Framingham e volta? Vai, vai, vai de carro e volta. Esse carro que eu comprei lá, o Subaru top, eu comprei para ela. Porque eu ia comprar um carro para mim, mas o Thiago lá, o patrão que eu estou trabalhando lá, comprou um carro para ficar comigo. E a casa aqui, você está pagando quanto de aluguel? 1.800 dólares. 1.800? Então, só assim, vamos falar em reais, para o pessoal às vezes que está lá e quer vir, fica aqui naquela, estou indo e tal. Pessoal, só para entrar na casa, só para entrar, eu tive que gastar mais ou menos 18 mil reais. É porque é 1.800 dólares, você pagou ali dois, né? Para comprar o carro, eu tive que dar mais ou menos 25 mil reais de entrada para comprar, que é em torno de 5 mil dólares. Como você trouxe esse tanto de dinheiro de lá do Brasil para cá? Eu fiz aquele cartãozinho da Wise, né? Wise, né? Inclusive a Wise, se quiser patrocinar o nosso amigo Thiago Scolk aqui. A Wise é top, né? É top, eu fiz o cartãozinho da Wise, deixei uma grana lá e chegou aqui, eu fui fazendo a transferência para o banco, eu abri conta. Você é esperto para caramba, hein? E deixei um pouco de dinheiro lá também no Brasil, né? O inglês aí, você falou no começo do vídeo, que você está há quatro anos planejando, né? A minha maior dificuldade é isso aí, eu sou trabalhador demais, mas sou vagabundo para estudar, aqui eu vou ter que pegar. Se eu já tivesse chegado para o inglesinho aí, pessoal, faz, estuda aí, porque o inglês realmente faz falta. Então agora eu vou ter que correr atrás aí. E agora, campada gente fina, a hora do abraço. Nós vamos dar um abraço para a campada gente maravilhosa. Por coincidência, dois camaradas de Guanambi na Bahia, o Marcos Nogueira e o José Nilson. Um abraço para o José Nilson, de Guanambi na Bahia. Um abraço para o meu amigo Marcos Nogueira, de Guanambi na Bahia. E um abraço para o meu amigo lá, o Francisco, Francisco Rodrigues, que está lá em Paraipaba. Paraipaba, lá no Ceará. E nós vamos dar um abraço para uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Vilmar? Contagem, em Minas Gerais, ao lado de Belo Horizonte, na Grande BH. Me fala, o que tem lá em Contagem de bom? Na Contagem tem uma feirinha no Eldorado, lá todo sábado, você come o feijãozinho tropeiro e tal. Tem uma feirinha muito boa, tem a igreja matriz lá da cidade. Contagem e está do lado da Grande BH também. Está do lado de BH, né? Que faz divisa lá. Tem a Feira Ripe, a Lagoa da Pampulha. O Mineirão. Contagem se mistura com BH. Contagem é bacana, pessoal. Mas lá em Contagem tem um problema, pessoal. Você está vendo como que o Vilmar é feio aí? Você vai chegar lá e ver o Vilmar 500% dos homens, tudo feio. Você vai seguindo aquele táxi amarelo lá em Contagem, está seguindo, está seguindo. Aí sai o carro preto também. Vai seguindo os carros direto, que lá no final dos carros vai estar as mulheres bonitas. Os homens é tudo feio. Nunca vi um lugar para ter tanto homem feio em Contagem. Pessoal, Deus abençoe vocês em Contagem. Deus proteja vocês. E vamos voltar a destrinchar a vida do Vilmar aqui na América. E lá na... Quando você se entregou lá na imigração, vamos voltar ao negócio da fronteira lá. Eu gosto dessas histórias de fronteira. Um dia eu acho que eu vou voltar só para vir pelo México. Estou brincando, viu, pessoal? Quero fazer isso, não. Então, quando você se entregou lá na polícia... Na imigração americana, né? A polícia de fronteira. Você ficou quantos dias preso? Você, sua esposa e sua filha? Nós entregamos de madrugada, de domingo para segunda, tipo umas 4 horas da manhã, que foi à noite, né? Tipo umas 3 e meia, 4 horas da manhã. E nós ficamos a segunda o dia inteiro. E fomos liberados na terça, 8 horas da manhã. Então ficou um dia e uma noite. Aí você pegou um avião... Um dia e uma noite, mas o tratamento da imigração é top, tá? A imigração dos Estados Unidos, o tratamento é VIP, né? Trata a gente tudo com respeito, tudo direitinho. Não colocou tornozema eletrônica, nada, não? Não, nada. Nem tem que tirar foto para comprar o endereço? Aí quando a gente saiu, a minha esposa saiu com o telefone, que ela tinha que tirar uma foto dela uma vez por semana, toda sexta-feira. Mas aí você já devolveu o telefone também. Já devolveu, né? Já foi lá e devolveu, acabou. É porque vocês já foram naquela corte que tem aqui, não é? Na verdade, não é uma corte. Lá é só para eles verem que você está aqui fisicamente e para você devolver o aparelho. Aí marcou novamente daqui a dois anos para ir lá. Então, nesses dois anos você está legal. Vai dar entrada no asilo e tal para pegar o... Eu já, já arrumei o advogado aí e já está... O advogado está cobrando quanto? Ó, mil e cobrou nove mil dólares. É, mas a família toda, né? É três, né? E o advogado está ganhando dinheiro com isso. Eu podia ter estudado para ser... O pessoal deveria ter estudado para ser advogado, porque se tanto de gente está chegando pelo Caicá, imagina, esses advogados estão ficando ricos. Houve lá na empresa, lá em empresa de quê? É que eu trabalho? É, construção. Lá eles mexem com construção em geral. É pintura, mexe mais com telhado. Mas é, mexe com pintura, mexe com matéria. É, ufa é puxado para caramba, hein? É puxado. É um serviço puxado, mas é um serviço que dá uma graninha, né? É. Pode falar quanto você está tirando por hora? Ah, estou tirando uma graninha, bolo. É? Não vai falar, não? Ei, meu Deus do céu, viu? Está rico, viu, pessoal? Olha só, pessoal, essa aqui não é a casa do Vilmar, não, mas é uma casa bonita ali, olha lá. É, a minha é aquela lá, mostra para o pessoal lá, onde está aquele carro preto. A casa da esquina lá, olha. Isso, aquela lá. É dele lá, é. Isso, para mostrar lá. O andar de cima lá é onde eu vou. É, aqui é bonito, olha. Aqui é bom. Esse bairro aqui é um dos melhores. Aqui é a região aqui de Ustra, tem um pessoal deitado ali. Aqui é bonito. A casa lá no Brasil, o apartamento... Vendeu o apartamento de Caldas Novas também? Vendi. Não, o apartamento de Caldas Novas não vendi ainda não. Talvez eu vou negociar com a empresa lá, para a empresa pegar. Porque ela é tipo um condomínio, né? Tipo um condomínio. Aquela tipo assim, você compra fração, o apartamento é muito caro, custa mais de um milhão de reais. Aí eles vendem fração, você tem direito a usar, por exemplo, 30 dias no ano. Entendi. Aí ele vende para mim, vende para você, vende para o outro condomínio, só que eu não tenho acesso a você, você não tem acesso a outro. Tipo aquele negócio de timeshare que tem aqui nos Estados Unidos. Um negócio assim que você divide o seu tempo. Isso, isso. Aí você pode alugar, você pode fazer o que você quiser, você pode ir lá, aquele período é seu. Eu tinha oito finais de semana no ano para usar ele. Ou eu podia alugar, usar, ou emprestar, o que eu quisesse. Você não tem medo lá na frente de se arrepender, não? De ter largado as coisas lá no Brasil, ter vendido tudo? Você não tem esse receio, não? Não, não tenho receio, não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu penso o seguinte, quando Deus coloca um sonho no seu coração e ele deixa aquilo florescer, você vai ser capaz de conquistar aquilo, basta você trabalhar e correr atrás. Você vai ser capaz de conquistar aquilo e aquilo que Deus coloca, deixa florescer no coração da gente, é porque vai dar certo. Quando Deus coloca um sonho no seu coração e deixa florescer, e você trabalhar e durar, vai dar certo. Caramba, bonita essa frase, vou começar a usar ela, se eu usar ela, você não vai dar um copyright em mim, não. Eu gostei disso aí. Você é evangélico ou não? Eu sou. É? Estou meio afastado da igreja, mas... Por isso que eu percebi, então, né? Para falar um negócio desse, bacana. Qual igreja que você se frequentava lá? Batista. Igreja Batista? Batista. Bom, não sabe, mas eu batizei na igreja quadrangular do reino de Deus quando eu tinha 14 para 15 anos lá em Brasília. E eu sou batizado na igreja Batista. Estou meio afastado, tenho que procurar novamente, mas nós batizamos, eu e minha esposa na igreja Batista. Tem que procurar uma igreja aqui. Quando você estava vindo de lá para cá, fazendo esse tanto de tentativa de vir para cá, três vezes você tentou, foi para a Europa e tal, aí depois falou com a esposa que veio para o México, você como um bom evangélico, bom não, né? Porque ele está afastado, né? Bom, assim, você como um bom, um homem de fé, você não pensou assim, poxa, cara, está tudo dando errado, velho. Aí eu vou lá pelo México, aí você ficou 12 dias preso, você não pensou assim, não? Não, não pensei assim porque eu falei com a minha esposa o seguinte, falei, nós vamos para lá do jeito que Deus resolver que a gente vai. Se Deus colocou para a gente vir pelo México, então nós vamos. Algo na sua vida às vezes dá errado, mas você acha que está dando errado, mas aquilo não está errado. Lá na frente você vai ver que aquilo deu certo. Então, se eu não tivesse vindo dessa forma, é igual, por exemplo, a van que foi presa lá, foi com 17 pessoas, dois cubanos e 15 brasileiros. Não é que eu estou me exaltando, não, mas eu consegui, com esse cartãozinho da UAS, eu consegui ajudar todos os brasileiros que voltou lá para a divisa com o Guatemala, a imigração do México, colocou tudo dentro da van, voltou lá para trás, 800 quilômetros, e jogou todo mundo na rua lá, devolveu na rua lá a imigração do México. Então, eu com esse cartãozinho, falando um pouquinho de espanhol, desenrolando ali, porque estava todo mundo sem dinheiro, sem telefone, sem nada. Só um minuto, é porque o Vilmar não contou esse trecho, não sei, não contou, mas teve uma hora que eles saíram da Guatemala que estava chegando em Cancun, a polícia roubou eles, pegaram eles, prenderam eles, e depois mandaram eles de volta para a Guatemala, né? Na divisa. Nós ficamos dentro do México, mandando a divisa com o Guatemala. É, mandado de volta. De volta. Aí chegou lá, ninguém tinha dinheiro. Tinha nada. Você não tinha nada, também só tinha o cartãozinho da UAS. Só o cartão. Que aí você pagou para a galera geral. Aí eu vim pagando para todo mundo, pagando passagem, é claro que depois o pessoal me repôs isso aí, né? Mas eu nem sabia se ia repôr ou não. Aí eu vim pagando para todo mundo, comprei passagem de onze, para todo mundo pegar de lá da fronteira, de lá da divisa, e voltar de novo para Cancun. Depois você me dá esse cartãozinho da UAS que parece que esse cartãozinho tem dinheiro, hein? Esse cartãozinho é bom, é bom. Esse tem dinheiro, eu quero esse cartãozinho depois aí, mas eu quero o seu. Não, o meu não tem jeito mais não, e acabou. Ah, duvido. Então, cambada gente fina, eu, Vilmar, nós vamos ficando por aqui. Vocês viram aí, né, pessoal, camarada, está com dinheiro. Foi lá, deu um arraio. Luxo, fala assim, ô, coiote, você quer um arraio? Luxo, vou te dar um arraio. Luxo, você me manda para os Estados Unidos. Eita, cada doido com sua loucura, né? Viu, Vilmar, se despede aí. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Quem quiser saber aí da minha rotina, da minha vida aqui nos Estados Unidos, como que eu estou me saindo, segue lá no Instagram, Vilmar VFO, e no Facebook, Vilmar Oliveira. Lá eu dou dicas também, bacaninha. Não igual o Thiago Scolm, mas dou umas dicaszinhas lá, viu? O Instagram do Vilmar está na telinha, está na descrição do vídeo. Quem quiser seguir ele, encher o saco dele aí, que está chegando aqui, e o camarada dá umas dicas lá para você, beleza? Pessoal, Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. A gente aqui não está incentivando ninguém vir pelo México, não. Cada um faz o que acha melhor, como que é, o calo aperta, né? Cada um sabe onde que o calo aperta. Cada um sabe onde que o calo aperta, sem incentivar ninguém. Cada um com sua vida. Valeu, um grande abraço. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês e se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal. E aí, Obrigado.